E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é fácil fazer fotos 3x4 utilizando o CorelDRAW. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, aqui no CorelDRAW você vai aqui no novo documento E aqui se o seu eu tiver outra medida, o que você vai fazer? É clicar na setinha e escolher centímetros E aqui em largura você vai colocar largura 3, altura 4, que é o tamanho da foto 3x4 Vou dar um OK Ele vai criar um documento de uma foto 3x4 Agora, vou pegar a ferramenta retângulo e vou dar dois cliques rápido nela Pronto, ele vai criar um retângulo do tamanho do documento Feito isso, vou pegar a ferramenta seleção E nesse retângulo aqui, eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima Tipo de quadro Criar Recipiente vazio do PowerClip Ele vai criar um x aqui no centro Eu vou clicar fora E agora Você pode fazer o seguinte Clica na imagem, aqui no caso no retângulo Segure o CTRL, deixa o CTRL pressionado E clica mais uma vez Ele vai entrar dentro do PowerClip Vai ficar esse traçado aqui em azul Agora, vamos colocar a nossa imagem Para colocar a imagem, vamos clicar com o botão direito do mouse Importar Ou você pode apertar CTRL e Vai abrir a janelinha do Windows E você vai procurar Aí a imagem no seu computador, beleza? Quando eu procurei a imagem, galera O mouse vai virar essa reguinha aqui Eu vou dar um Enter Ou eu posso apertar o espaço uma vez Ou clicar com o botão esquerdo do mouse uma vez Ele vai abrir a imagem no tamanho real dela É essencial para isso Para você não perder os DPIs da imagem Eu vou clicar uma vez aqui Com o Enter E olha só Temos aqui o meu mascotezinho Quando eu tiro o zoom rolando a balinha do mouse para baixo Eu vou vir aqui nas extremidades Quando ficar o nominal Eu vou clicar Segurando o Shift do meu teclado Vai ficar um X aqui no lugar da setinha Então olha só Vou diminuir ele na proporção No centro Só que eu quero colocar ele aqui Posso colocar ele mais aqui E aumentar sempre nas extremidades Para que ele não perca a proporção da imagem Colocar aqui Pronto Feito isso Eu clico fora Vou deixar o Ctrl pressionado novamente E clico aqui fora Pronto Temos aqui o Power Clip Na imagem dentro do Power Clip Agora Eu vou pintar esse quadrado aqui de branco Venho aqui na cor branca E vou colocar um traçado sem ser em preto Vou colocar aqui um traçado em cinza Para criar o traçado Basta clicar com o botão direito do mouse na cor desejada Eu quero deixar somente Se eu der um zoom aqui Tem esse traçado aqui Porque isso aqui vai servir como referência Para a gente fazer a nossa manipulação O corte e tudo Feito isso Vou apertar F4 aqui para centralizar a imagem Agora aqui de personalizado Aqui em cima Eu vou clicar e vou escolher a folha A4 Se eu tirar o zoom com a bolinha do mouse Olha só Temos aqui a folha É... A foto aqui No centro Eu vou clicar nele e arrastar aqui para o lado Vou deixar ela mais ou menos aqui Beleza? Agora o que a gente vai fazer Vou dar um zoom aqui O que eu vou fazer aqui Eu vou ativar aqui a opção transformar Caso o seu não esteja aqui Você vai no sinal de mais Aqui embaixo Do lado da paleta de cores E vai deixar marcado aqui transformar Está na segunda abinha aqui A primeira opção da segunda aba Vai abrir aqui E aqui galera Eu vou fazer o seguinte Seleciona aqui o nosso power flip Nossa imagem Ele vai vir aqui Transformar E aqui vai estar marcado aqui Posição E eu vou clicar aqui embaixo No centro Quer dizer na verdade Vai ficar preto o centro E vou clicar aqui para o lado Beleza? Ele vai dar aqui a dimensão Da minha imagem Só que aqui está em milímetros Porque eu não configurei a folha A4 Aqui Eu posso clicar aqui fora Para tirar a seleção de tudo E aqui Temos o A4 E aqui do lado Temos unidades Vou clicar na 7 E escolher Centímetros Quando eu clicar na imagem Ele já vai mostrar para aqui Olha só Ele já vai mostrar para cá 3 centímetros Mas eu quero deixar um espaçamento Um pouquinho maior Eu vou colocar aqui 3,2 Aqui em cópias Eu vou deixar o número 1 mesmo Posição relativa Você deixa marcado E basta clicar em aplicar E ele vai aplicando aqui 1, 2, 3, 4, 5 Temos 5 cópias Vou selecionar todas elas agora Clico fora Clico em segurar e arrasto Para selecionar todas elas Agora eu vou clicar aqui embaixo No Y No resto Y Vou clicar aqui Vai ficar menos 4 Eu vou colocar Menos 1 4 Menos 4,1 Tá? Vou deixar também aqui Cópias 1 E vou clicar em aplicar E olha só Duplicou aqui Eu posso duplicar isso aqui Até preencher A minha folha 4 Mas isso não é necessário Tá? Normalmente eu faço o que? Metade da folha Aqui dá para me fazer Para 3 clientes Aqui tranquilamente As fotos Tá? No caso aqui Temos aqui quantas unidades? 12 unidades aqui Beleza? Então galera É dessa forma que eu faço Aqui a foto 3x4 Então é isso Espero que você tenha gostado Curta o vídeo Comente Se inscreva em nosso canal Isso ajuda pra caramba Valeu? Fui!